E já não é de hoje que o Facebook vem mudando sua estratégia para não perder usuários. Um dos métodos usados por Mark Zuckerberg é copiar na cara duro o que os concorrentes estão fazendo, o que é muito comum, não é? Foi assim com os Stories, nitidamente copiado do Snapchat. Agora os usuários estão notando que a plataforma está ficando bem parecida com uma certa rede da China, que cresceu graças a uns vídeos de dancinha. Vejam só. Mark Zuckerberg explicou que a rede agora está dividindo o feed em duas partes. Uma aba seria para o usuário ver publicações de amigos e familiares e a outra para conteúdos diversos. Só que ao abrir o aplicativo, os usuários estão sendo jogados direto para a aba de descobertas, que é configurada pelos algoritmos da meta. E isso ficou muito claro para quem usa a rede. O Facebook parece estar copiando a rede vizinha, o TikTok. E qual seria o motivo disso tudo? O Facebook construiu a marca em torno das publicações de amigos e familiares, tornando-o uma comunidade de pessoas próximas. Mas a cada passo que a meta dá em direção ao conteúdo em vídeo oferecido pelo algoritmo, mais se afasta das suas raízes. A nova mudança proposta pela plataforma pode afetar todo o ecossistema das empresas, criadores de conteúdo e usuários. Por exemplo, pessoas que dependem das redes sociais para serem vistas e trabalharem, podem ter que começar a fazer Reels para não sumirem. Essas adaptações da meta já são antigas. A empresa de Zuckerberg praticamente tirou o Snapchat de cena quando copiou o modelo de Story 24 horas no Instagram, Facebook e WhatsApp. Será que todo mundo vai ter que fazer dancinha para ser visto? Você que gosta de pegar a bike para fazer trilhas, toparia trocar a sua amiga de estrada por uma mountain bike elétrica? Pois é, uma empresa da Suíça vai disponibilizar alguns modelos com essa tecnologia ainda este ano. Pena que o preço também é suíço. Vejam só. A mountain bike elétrica é fabricada pela empresa suíça Tomos e pesa 14,6 quilos. A fabricante afirma que a bike é a mais leve do mundo. Mas esse peso pode variar dependendo da configuração, que pode ter tamanhos de quadros, pneus, garfos e baterias diferentes. A bicicleta foi batizada de Light Rider e Ultimate. E segundo a fabricante, ela não foi projetada apenas para atletas profissionais, mas para qualquer ciclista que se interesse. A bike vai estar disponível em vermelho, preto e branco e conta com quadros de carbono. Ela foi projetada para cross country e trilhas e vem com rodas de 29 polegadas. Esse projeto está em desenvolvimento desde 2021 e recebeu o sistema de acionamento elétrico Bike Drive Air. O sistema de acionamento foi pensado para que o equipamento se pareça com uma bicicleta normal. A Light Rider e Ultimate pode atingir 25 km por hora com a assistência elétrica e deve estar disponível a partir de outubro deste ano. O valor de pré-encomendas gira em torno dos 6.500 dólares, cerca de 34 mil reais.